Meu nome é Henrique Renner, hoje é 1º de dezembro. Nossa Pedra Preciosa de hoje é Preparando-se para a Volta do Senhor. E nossa passagem é 2 Pedro 3,14, onde Pedro escreve, Ele diz, Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz. A palavra empenhar-se vem do grego espodazo, uma palavra grega muito importante no Novo Testamento, e eu quero ler o significado no livro Pedras Preciosas 2. Essa palavra espodazo traz o sentido de prontidão ou diligência, significa trabalhar duro, dar o seu melhor, exercer o melhor esforço, ou se comprometer de forma total e constante. É um firme compromisso de estar pronto para a vinda de Cristo. Jesus está voltando, vamos encontrá-lo. Mas em que condição vamos encontrá-lo? Isto depende de nós. Então Pedro diz espodazo, Dê o seu melhor, faça tudo o que puder, para estar constantemente pronto para a vinda do Senhor. Temos que trabalhar isso, e hoje é um grande dia para começarmos. E é nisso que eu quero que você pense hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto